Mas uma coisa importante, eu vejo muitas mídias sociais a reação das pessoas, né? E não dá pra estar em nenhum time, Claudinho, não dá pra estar no time Estou torcendo por Israel, o Irã, é do mal, quer matar a gente Imagina, atacaram o Israel, o Hitler, o Holocausto Calma, galera, tá todo mundo se atacando aí, tem que parar de destacar os dois lados E também não dá pra comemorar, agora Israel se deu mal, porque mereceu Porra, ninguém merece isso aí, você tá louco, brother Então, as pessoas têm que começar a se mirar nos bons exemplos Então, acho que tem um monte de bons exemplos na humanidade, em todas as áreas Na área da arte, na área da política E se posicionar como um ser humano a favor da paz e contra a guerra Sabendo que tá todo mundo num rolê errado mesmo E o rolê certo é o rolê da gente tentar fazer um mundo melhor E o exército tem que servir pra se defender, e não pra atacar Se algum maluco resolver te atacar, você não vai ser atacado assim Não vai perder as calças do dia pra noite Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix Muito obrigada! Então, por isso que eu acabei me inspirando Olha, não sei se você viu o filme do Bob Marley Mas ali ele fala muito da criação de alguns álbuns dele Em especial desse final da carreira dele, antes dele ficar doente Quando ele virou um popstar E ele, quando virou uma pessoa muito importante Descobriu que o que ele dizia faz a diferença pras pessoas Então ele tentou passar a falar mais de paz Então tem uma música que pega essa época da Guerra Fria, que é War Que ele fala, War in the East, War in the West, War in the South, War in the North E ele mostra claramente como a gente, como ser humano, ninguém é a favor da guerra Todo mundo é contra Só que a gente tem que se posicionar Então acho que a gente ali, que na miria de que é a internet Faz um post hoje, galera Falando da paz Faz um post hoje mostrando Pondo uma música, um poema Dando um toque num filme Porque não faz sentido a gente querer imaginar o mundo A gente imaginar o mundo onde podem morrer bilhões de pessoas Com 30 mil pessoas Com 3 mil lá no World Trade Center Com 30 mil na Palestina A gente sabe que isso é um absurdo E a gente tem que ir mais a lamentar Imagina bilhões, né Então é um tipo de coisa que não faz muito sentido Então é um tipo de coisa que não faz muito sentido